Oxê, por que que nossa cachorrinha tá assim? Vô, o que é isso? Ô, pai! É o que, meu filho, que tá acontecendo? Pai, é porque a nossa cachorrinha é o jeito que ela tá. Não, meu filho, é porque nossa cachorrinha chibilda tá no cio. Mas o que é cio, pai? Quando você crescer, você vai entender o que é isso, meu filho. Mas o senhor vai fazer o que, pai, com ela? Rapaz, eu vou usar a técnica do seu avô. Vou passar a gasolina no fiofó dela. Oxê, pai, pra gente tá passando a gasolina todinha no fiofó da cachorra, pra gente tá botando, é tudo. Pronto, meu filho, já passei a gasolina no fiofó dela. Pronto, pai, passou a gasolina, vamos ver o que é que vai acontecer. Oxê! Pai, ô, pai! Oi! Acho que a gasolina da cachorra acabou. Mas por que, meu filho? Onde ela tá vindo ali, rebocada, pai? Tchau! 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 Tchau!